João Gimenez, falando em acidente, João? Mais um, viu? Um carro desta vez bateu de frente contra um muro. Foi aqui em Pinhais, cidade vizinha. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã de hoje, no Jardim Carla. Quem amanheceu hoje cedo, viu, Passaia, viu que a neblina estava muito forte em Curitiba e região metropolitana. Talvez seja por isso que o motorista tenha perdido o controle no Jardim Carla. A Valéria, do Santos, de 30 anos, estava dirigindo. Ela disse que, além da pouca visibilidade, ela passou mal. Por isso, perdeu o controle. Subiu na calçada e destruiu o muro da casa. O carro também ficou completamente destruído ali, né? Foi necessário quebrar o vidro para abrir as portas e tirar a mulher de dentro, que ela ficou enclausurada. Ela foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves. E no lugar, apenas os estragos, os danos materiais considerados de grande monta pelo corpo de comércio. Ok, muito obrigado, minha gente.